Amei como nunca amei ninguém, mas você não me deu valor Tudo que eu mais queria, era estar sempre ao seu lado O mundo é feito de escolha, infelizmente você fez a sua Levado por ilusões, tentando te esquecer Brincou com meus sentimentos e você só me fez sofrer Você me fez chorar e eu te fiz sorrir Quantas vezes implorei pra você voltar pra mim Mas isso já é passado, não quero mais você Demorou, mas passou, eu consegui te esquecer Tivei do meu coração, agora estou feliz Tive sorte de encontrar alguém que goste de mim Esperei tempo demais pra poder perceber Que eu poderia ser feliz, venho sem ter você Eu agi do jeito errado, magoei meu coração Volta a ter com prioridade, quem me tratou com opção Tá sofrendo, chorando, agora quer voltar Sinto muito, eu mudei, não quero mais te amar Eu mudei, eu mudei, eu mudei Tava sofrendo, chorando, agora quer voltar Sinto muito, eu mudei, não quero mais te amar Eu mudei, eu mudei É o MC pequeno, falando de amor Levado por ilusões, tentando te esquecer Brincou com meus sentimentos e você só me fez sofrer Você me fez chorar e eu te fiz sorrir Quantas vezes implorei pra você voltar pra mim Mas isso já é passado, não quero mais você Demorou, mas passou, eu consegui te esquecer Devei o meu coração, agora estou feliz Tive sorte de encontrar alguém que goste de mim Tá sofrendo, chorando, agora quer voltar Sinto muito, eu mudei, não quero mais te amar Eu mudei, eu mudei Tá sofrendo, chorando, agora quer voltar Sinto muito, eu mudei, não quero mais te amar Eu mudei, eu mudei Levado por ilusões, tentando te esquecer Brincou com meus sentimentos e você só me fez sofrer Você me fez chorar e eu te fiz sorrir Quantas vezes implorei pra você voltar pra mim Tá sofrendo, chorando, agora quer voltar Sinto muito, eu mudei, não quero mais te amar Eu mudei, eu mudei Tá sofrendo, chorando, agora quer voltar Sinto muito, eu mudei, não quero mais te amar Eu mudei, eu mudei Ele me sabe que é ela